Aula 6 horas, sempre lotada Toda semana eu tô presente aqui Com as amigas, tampando as feridas Já cheguei com o bolho e vou pra aula sim Eu vou fazer aula de ponta Ah, na intenção de entender Porque chego plena e saio mancando E a música nem importa Não importa, centro ou barra, basta um relever e já fico morta Ah, ponta, 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 ponta Deu calo Ponta, 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 ponta Deu calo Vale a pena o pé esmagado, sem coordenação eu tenho que seguir O exercício fora do ritmo, se eu praticar não vai ser tão ruim Eu vou fazer aula de ponta, na intenção de aprender Eu vou concentrar que vai melhorando, é só pôr esparadrapo Ganho força e controle, me mantenho firme e acerto os passos Ponta, 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 ponta Deu calo, ponta, 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 ponta Deu calo Deu calo Aula de Ponta 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 Aula de Ponta